Estamos neste exato momento na cidade de Toritama. Um trabalho foi desenvolvido pelo sargento de Jacir com o apoio de Cardoso e policiais do Biesp. Um tráfico de drogas foi desarticulado, o indivíduo foi preso e a bronca permanece aqui na cidade de Toritama. Policiais localizaram um espingarda calibre 12 de repetição com munições 7,6 kg da substância canabisativa popular maconha droga essa toda aprensada, uma importância em dinheiro e foi preso e apresentado na delegacia da polícia civil de Toritama Marcos Aurélio Silva de Lima, 30 anos, residente na rua Santa Rita 22, no bairro da Coab, cidade de Toritama. Policial do primeiro Biesp, Otávio. O levantamento foi do sargento de Jacir Cardoso. O trabalho foi desenvolvido, tráfico desarticulado. Boa tarde, caro Baruno fez. Boa tarde. Positivo. Mais uma grande ocorrência no qual foi feito um levantamento pelo sargento de Jacir e pelo saudade Cardoso o qual seria feita uma entrega de entorpecentes no trigo aqui da cidade de Toritama e diante dessas informações solicitamos apoio do efetivo do Biesp, além do efetivo do 24º Batalhão em Serviço Velado o qual nos dirigimos até essa cidade. Quando nos deparamos com o indivíduo o qual seria feita a entrega e na sua posse estava meio quilo de maconha, além de uma quantia de dinheiro. E aí, resultado? No decorrer da ocorrência, vocês acabaram localizando mais droga, mais droga e há informações de que o Marcos Aurélio Silva de Lima já responde uma bronca de homicídio. Isso, é ato contínuo, a busca pessoal, o mesmo informou que em sua residência teria uma espingarda calibre 12 além de munições. Diante dessas informações, diligenciamos até o local e realizando a busca em sua residência localizamos uma espingarda calibre 12, além de 29 munições do mesmo calibre 20 munições calibre 380, 10 munições calibre 38 e 3 munições calibre 36. Essa ocorrência apresentada aqui na cidade de Toritama, na delegacia da Polícia Civil? Isso, além da ocasião da busca em sua residência, ainda foi localizado um celular com queixa de roubo ou furto. E o mesmo ainda informou que possuía uma residência no sítio Cacimbas, no qual possuía alguma quantidade de entorpecentes. Mais uma vez, diligenciamos até lá o sítio, quando encontramos almiziado dentro de uma geladeira, cerca de 7,5 kg de maconha, além de duas balanças de precisão.